Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Nossos 4 anos, né? Aí da nossa cidade, Ferreira de Santana. A gente recebe vocês aqui mais uma vez, vocês já tiveram uma aula, né? Que será a segunda aula de vocês do dia. Teremos aula de Ciências Humanas. Eu sou a professora Misha e nós continuaremos a falar sobre solos, um assunto que a gente viu na aula passada de Ciências Humanas. Nós iremos falar sobre os tipos de sol. Na aula passada, eu disse a vocês que iremos estudar os 4 tipos de solos. Teriam 4. O solo aremoso, o solo argiloso, o solo calcário e o solo imúmero ou imítero, certo? Nós falamos sobre esses 4 tipos de solos. Só que nós não os caracterizamos, nós não os diferenciamos. A professora disse para vocês que eles são esses 4 tipos de solos. Apresentei a vocês também os solos, né? Quais seriam esses solos. E pedi a vocês que vocês realizassem uma experiência com o solo argiloso, o solo arenhoso e o solo imítero. Vocês realizaram essa experiência? A experiência que a PRO pediu para vocês foi que vocês iriam utilizar garrafas PET. No caso, 3 garrafas PET que vocês iriam cortar ali ao meio e colocar a parte da boca da garrafa para baixo, formando um funil, iriam colocar os tipos de solo, um em cada garrafa, né? Em uma garrafa e um funil vocês colocariam o solo imítero, em outro vocês iriam colocar o solo arenhoso e em outro vocês iriam colocar o solo argiloso. E em seguida, vocês deveriam colocar água, dentro de um copo de água, dentro desses funilis ali, onde estava o solo. E deveriam fazer algumas observações. Vocês fizeram essas observações? Anotaram aí no caderno de vocês aquelas perguntas que a PRO colocou na outra aula, né? Estava lá dentro dos slides dela e eu pedi para vocês darem uma paulinha e vocês anotarem ali, vocês fizeram essas anotações, passaram essas anotações para os professores de vocês e é sobre isso que nós iremos falar hoje, né? A PRO pediu para vocês observarem que a água, ela desceu sobre o fio, se a terra, se a areia, se a fila conseguiu absorver aquela água, qual o aspecto da água dentro ali, embaixo ali da garrafa, né? Após cair do funil ali, como é que ficou o aspecto dessa água, a cor dessa água, a quantidade de água, qual que desceu a água primeiro, a gotinha, né? Começou a gotejar ali, primeiro ali dentro do recipiente, qual que houve a maior, preencheu, né? De água ali, em um tempo mais rápido, qual que demorou mais, tudo isso a PRO pediu para vocês observarem porque tem tudo a ver com o que nós estudaremos hoje. Como eu disse, a PRO apresentou para vocês os tipos de sol e hoje nós vamos caracterizar esses sols para vocês entenderem o que é um solo arenoso, o que é um solo argiloso, o que é um solo calcário, o que é um solo humilde, certo? E, para começar, a PRO trouxe aqui um vídeo para vocês sobre como fazer muda, certo? Esse vídeo tem tudo a ver com o que a gente vai estudar hoje. Oi, família do cantinho de casa, aqui é o Márcio e hoje eu vou ensinar para vocês aí a forma mais fácil do mundo para você fazer muda de rosas, pessoal. É isso mesmo, vai aprender uma forma tão fácil, mas tão fácil, você vai falar assim, Márcio, é inacreditável, é muito fácil mesmo, pessoal. Vocês pediram bastante aí nos comentários, então fiz questão de atender os pedidos de vocês, gravei esse vídeo aqui totalmente especial e você vai aprender de uma vez por todas a como fazer muda de rosas. Então, desde já, se você gostar do vídeo, deixe o like, compartilhe com o que ame rosas igual a você e vamos para o conteúdo, pessoal. Pessoal, estou aqui com diversas mudinhas que eu fiz, o importante é que você deixe elas, ok? Em um recipiente com água por dois dias, pois isso ajuda muito no processo. Então, eu vou retirar as futuras mudinhas aqui da água aqui. É muito simples, pessoal, vocês não vão acreditar na facilidade que é para você fazer muda de rosas depois desse processo que eu vou ensinar para vocês. Para você saber o lado certo que você tem que plantar, o espinho sempre tem que estar apontado para baixo assim, com ângulo para baixo e você sabe que esse é o sentido correto, ok? Vou deixar as mudinhas aqui. Eu vou usar dois processos diferentes, um com areia e um com terra, para você conseguir ver a diferença de desenvolvimento entre os dois sistemas. O que você vai precisar fazer? Vou apenas enterrar os galinhos aí. Você pode colocar vários galinhos. É importante que a terra esteja bem fofa. Ah, Márcio, eu posso tirar os espinhos? Não é recomendado, não. Você pode acabar danificando a sua planta aí para sempre, se você fizer isso. Vou colocar a terra boa também. Eu vou colocar a terra boa também. Então, o que você vai fazer agora? Você vai regar bastante o sistema. Vou usar a própria água aqui. E agora eu vou regar a parte com a terra. Como aqui em Belo Horizonte está fazendo muito frio, eu não vou usar o esquema de estufa. Eu vou só reservar as mudinhas no local que não vai bater sol diretamente, mas elas vão ter grande incidência de claridade, apesar de não pegar o sol diretamente. Aqui eu deixei elas no local onde elas não pegam sol diretamente e vou mostrar para vocês o resultado. Agora eu vou mostrar para vocês aí o resultado após cinco dias que eu plantei as mudinhas aqui. E eu vou mostrar para vocês a diferença que há entre você plantar na terra e para você plantar aí na areia, para você gerar suas mudas. Então, pessoal, como você pode ver aqui, a muda na areia, ela se desenvolve incrivelmente mais. Olha só para você ver o tamanho dos brotos após cinco dias. Olha só para você ver a diferença, como é que esses brotos aqui estão bem mais modestos, né? Olha só para ele estar um brotinho mais recuperante. Mas meu broto também. Mas igual esse aqui, não. Então, pessoal, eu molhei esse aqui de três em três dias. Você pode deixar aí a sua mudinha nesse sistema aqui por mais em torno de uma semana. que vai começar a gerar as raízes aí. E você já pode plantar ela no local definitivo e você vai ter uma muda nova de rosas maravilhosa. Então, pessoal, compartilha esse vídeo aí com quem gosta de rosas, quem ama rosas. Pois com certeza essa pessoa vai te agradecer bastante. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe suas dúvidas nos comentários. Eu já falei para vocês que eu faço questão de responder para todo mundo. Espero que todo mundo fique com Deus. E abraço. Até mais. E aí, vocês já aprenderam como fazer uma mudinha de rosa, né? Vocês já fizeram essa experiência? Então, eu quero que vocês fiquem atentos. Não é só como fazer a mudinha de rosa. Não é a muda de rosa o nosso assunto. Mas é o tipo de sol, o tipo de... A terra ali que ele utilizou, né? A areia ali que ele utilizou. Ele utilizou tanto a areia, né? Que seria um solo arenoso. Quanto ele utilizou também o solo umífero. Vocês viram que uma das características lá do solo umífero, né? Que é a terra. Ela tem mais escura justamente por conta da quantidade de nutrientes. E aí a gente fica... Nossa! Se o solo umífero, ele é mais nutritivo. A rosa, ela deveria ter se envolvido melhor ali naquele solo. Tanto que um solo arenoso, né? Que é a areia, que é menos nutritivo. Só que o que acontece? Pra cada tipo de planta, existe um tipo de solo específico. Esse solo umífero, ele é mais nutritivo? Ele é. E muitas, muitas plantas se desenvolvem melhor. Muito, muito melhor nesse tipo de solo. Só que outras plantas não. Outras plantas se desenvolvem aí no solo. Que é o arenoso, né? Embora sejam poucas. O solo argiloso. Mas o mais profícito pra plantação seria o mífero mesmo. Só que não foi o que aconteceu aí com a rosa, né? Já que os brotos se desenvolveram melhor aí no solo arenoso. E nós vamos estudar e vamos entender aí como é que isso acontece. Você aprendeu como fazer uma muda de rosa, né? Certo? Através desse vídeo, eu acho que vocês já sabem como fazer essa muda de rosa. Pegar ali, ó. Vocês pegam os galhinhos e vão colocar dentro dessas asrelinhas com o solo, né? No caso, com a terra. Pode ser o solo umífero, pode ser o arenoso. Vocês vão pegar um pouquinho, colocar dentro ali de um recipiente. E colocar esses galhinhos e molhar a cada três dias, certo? Vocês aprenderam isso. Lembrando que ele falou o quê? Que os lados dos espinhos sempre voltados para baixo. Eles sempre estão voltados para baixo. Para vocês já saberem em que posição vocês deverão plantar essa rosa, né? Para poder, assim, fazer a mudinha. E aqueles espinhos não podem ser retirados porque os espinhos são uma forma de defesa da planta. Ela evita a desidratação. Os espinhos, eles evitam a desidratação das plantas. Assim como acontece com os cactos, acontece também aí com as rodas. Será que isso funcionaria em qualquer tipo de solo? Será que ele conseguiria fazer essa muda de rosa com qualquer tipo de solo? Só pegar uma terra ali, fazer uma terra do quintal, da rua, colocar dentro do recipiente e colocar ali o galhinho da rosa. Será que isso aconteceria da mesma forma? A gente deu para ver que não, a partir desse mesmo vídeo, que foi esse vídeo onde se ensina a fazer muda de rosa. A gente já deu para fazer uma comparação sobre o desenvolvimento dessa planta a depender aí do tipo de solo. Então, não seria qualquer tipo de solo. Desde o início da humanidade, o ser humano utiliza o solo como recurso para manutenção e sobrevivência. Por isso, cuidar do solo é tão importante para a manutenção do ecossistema terrestre. A gente passou por uma época em que havia uma vida nômade, onde as pessoas saíam de um lugar para outro, a procura de alimentos, sobreviviam da caça, da pesca, da coleta de frutos. E, por isso, não viviam em um só lugar. Por isso que eram nômade, viviam de um lugar para o outro. Porque, quando o alimento ficava escasso em um local, eles tinham que se deslocar para outros locais à procura de alimentos. Era dessa forma que aconteceu. O modo de vida deles era essa forma. Porém, as pessoas passaram a ter uma vida sedentária. E esse sedentário aconteceu justamente com a descoberta da agricultura, onde as pessoas aprenderam a fazer o cultivo, a plantar e, assim, obter o seu alimento. Então, não era mais necessário ficarmos voltando de um local para outro, à procura de alimentos, porque tinha como produzir o seu próprio alimento. E, assim, esse recurso passou a ser utilizado como manutenção à sobrevivência. Por isso que é tão importante cuidar do solo para que a gente possa manter o ecossistema terrestre, já que esse ecossistema teria a interação de seres vivos e não vivos. Hoje, um depende do outro. E o solo, embora ele esteja um ser não vivo, ele ajuda para a manutenção da vida. Uma vez que, dentro da cadeia alimentar, a base da cadeia alimentar vai ser o vegetal, vai ser a planta. Então, se não há planta, como é que os herbívoros vão se alimentar? E se os herbívoros morrerem, como os carnívoros vão se alimentar? Certo? Então, há uma dependência aí dentro da cadeia alimentar. E o solo, ele vai ser extremamente importante para que esse ecossistema terrestre se mantenha. E qual a importância do solo? O solo é importante, pois ele permite a manutenção do ecossistema. A partir dele, as plantas retiram os nutrientes para se desenvolver bem. Bem como também os seres vivos que dependem dele. Por isso, ações de cuidado com o solo são muito, muito e são tão necessárias. Certo? Assim, como seria isso próprio? A gente sabe que nós precisamos de um solo para fazer o cultivo, né? Uma forma de substância, de sobrevivência. Porque a gente depende do solo para a gente se alimentar. Uma vez que a gente se alimenta de feijão, de arroz, né? Ou de frutos, verduras, legumes. Que são obtidos aí a partir da plantação. E por isso a gente precisa cuidar do solo. A gente tem que cuidar do solo. Não é só plantar, tirar uma... Ah, vamos colher o feijão e agora vamos plantar feijão de novo e assim por diante. Não, a gente precisa dar tempo para o solo, para que o solo possa descansar, se recompôr o nutriente. E assim, a gente poder fazer novas plantações, a fim da gente ter o alimento na nossa mesa, né? E o solo, ele pode ser dividido em quatro tipos. Nós temos o solo arenoso, o solo argiloso, o solo humoso, que também é chamado de umífero, e o solo calcário. Para compreender melhor a função de cada um deles, é importante a gente conhecer um pouquinho mais sobre ele. E é isso que nós vamos fazer neste momento. O solo arenoso. O solo arenoso tem uma grande quantidade de areia e é pobre em nutrientes. Ou seja, se ele é pobre em nutrientes, então são poucas as vegetações, né? A vegetação que a gente vai ver nesse solo. Como a gente tem aí na imagem, tem pouquíssimas árvores, a gente não vê gramíneas, né? É considerado um solo de ótima infiltração, ou seja, ele absorve água muito rápido. E por isso, não é ideal para a prática agrária. Esse solo não é próprio para o cultivo. Se a gente quiser plantar feijão, quiser plantar oi, ele absorve a água aí muito rápido, né? Seca muito rápido. É tanto que, a partir dessa experiência que vocês fizeram aí, vocês vão observar que o solo arenoso, a água vai ser absorvida com mais facilidade. O solo argiloso é outro tipo de solo aí, e também está presente. Apresenta uma grande quantidade de nutrientes e possibilita a produção agrícola. Pois, após ter molhado, ele absorve a água, tornando-se mais arejado. Isso permite que a planta absorva melhor o nutriente. Porém, tem um probleminha. A gente tem que tomar cuidado na hora de regar a planta, porque o solo argiloso, como ele demora um pouquinho mais de absorver a água, a água pode ficar ali concentrada e aí pode apodrecer a raiz da planta. Mas é um solo que aprofita, sim, a agricultura. Permite, sim, o desenvolvimento aí dessa vegetação. Certo? Outro tipo de solo seria o solo humoso, ou também chamado de solo humífero. Ele é também conhecido como solo escuro. É um solo mais escuro, porque ele é rico em nutrientes e devido aí a grande quantidade de matéria orgânica. Sendo assim, ele é bastante fecho, por isso é muito utilizado na produção de agricultura. Já digo de agricultura. E no solo humífero, para quem tem esse solo aí presente nos quintais de vocês aí, geralmente quem tem algum tipo de planta dentro do quintal, mortinho, alguma coisa do tipo, se você cavar bem ali, nessa região do solo hífero, vocês podem achar até minhotas, né? As minhotas, elas são extremamente importantes para o solo. Embora o solo não seja um ser vivo, é um ser não vivo, mas que a gente necessita para que mantenha a vida, dentro do solo nós também temos alguns organismos e alguns micro-organismos. Micro-organismos como bactérias, com húmus, né? E temos também alguns organismos maiores, né? Que a gente consegue ver óleo nu, que é o caso da minhota. As minhocas, elas são extremamente importantes para o solo. Por que as minhotas são importantes, porque elas ajudam a alimentar o solo. As minhotas, elas se alimentam de folhas secas, de vegetação seca, e produzem o húmus a partir das suas fezes. Então, as fezes da minhota servem para nutrir o solo. E além dela produzir o húmus, né? Que aí a gente lembra do solo hífero, né? Tem esse húmus também, que é o nutriente do solo. Elas cavam galerias no solo, são pequenos buraquinhos, né? Ali, enquanto ela vai circulando ali, ela vai cavando essas galerias que permite a entrada de ar no solo. Então, fica circulando o ar ali também, chegando o oxigênio e tal, e que é favorável para o desenvolvimento ali da vegetação. Sendo assim, o solo hífero, ele seria o solo mais propício aí, mais adequado para a atividade agrícola. Temos também o solo calcário. Ele é de fácil identificação, pois ele contém um grande número de pedras em sua composição. Ele é impróprio para o cultivo, pois as pedras não permitem que as raízes das plantas se desenvolvam. Então, esse tipo de solo, ele não seria o solo adequado para a atividade agrícola, justamente por conta da grande quantidade de pedras que estão ali presentes, não vão permitir que as raízes possam se desenvolver. Sendo assim, o solo calcário não seria o solo ideal aí para o desenvolvimento da planta, certo? A prova vai apresentar aqui para vocês um vídeo onde nós vamos entender alguns cuidados que a gente deve ter com o solo. Vamos ver? Olá pessoal, meu nome é Gisele. Estou aqui na Fazenda Boa Vista, na cidade de Tarantino, Estado da Bahia, para mostrar para vocês o processo de aração, adubação, plantio e irrigação. O objetivo dessa vídeo aula é que, mesmo distante fisicamente, vocês consigam perceber como todos esses processos acontecem. bora lá? Então pessoal, o primeiro passo para a gente ter o cuidado do solo é saber qual o tipo de solo na sua região, o tipo de solo que você tem. Por exemplo, aqui na Fazenda Boa Vista, o tipo de solo é o arenoso, tá vendo? Por que é importante a gente saber o tipo de solo? Porque assim como nós, seres humanos, o solo também precisa de nutrientes. Daí a importância da adubação, que nós vamos ver agora. Este adubo químico é preparado de acordo à carência do solo e à necessidade da planta. Nesse processo, são misturados vários componentes. Além dos adubos químicos, você pode utilizar também um adubo natural e 100% sustentável. Que é um exemplo aqui do esterco de gado. Ele é um ótimo melhorador para o solo. Olha, gente, como é fácil nós trabalharmos com o solo arenoso. Agora vamos ver essa diferença com o solo argiloso. Vejam a dificuldade que é se trabalhar com o solo argiloso. Ele não é facilmente manuseável como o solo arenoso, mas ele tem uma série de vantagens. Agora, precisamos fazer o preparo da área através da aração. Para isso, utiliza-se o trator e o arado. Arar é preparar a terra para o cultivo. Como vocês podem ver, o solo é todo remexido, revolvido, ficando bem fofinho. Agora entra em cena a grade aradora para deixar o solo uniforme e propício para o plantio. Com a plantadeira acoplada ao trator, adubo e semente são colocados nos reservatórios. Agora vocês podem ver o plantio do milho e a adubação do solo que está ocorrendo de forma mecanizada. Após o plantio, a terra está preparada para ser irrigada. A irrigação é a técnica de fornecer artificialmente água às plantas no momento certo e em quantidade suficiente. É importante eu ressaltar para vocês também que tem determinadas lavouras que não precisam ser irrigadas, como por exemplo aqui. Nós temos a mandioca ou alguns lugares conhecidos como aipim, macaxeira. E outro lavouro que não precisa ser irrigada está aqui ao fundo, que é a de cana e açúcar. Mas é importante enfatizar para vocês que a irrigação ela traz uma série de benefícios para a planta. Lembra que desde o início do vídeo nós mostramos como arar, adubar, plantar, irrigar corretamente que são os passos para se ter um solo pronto para o plantio? Olha o resultado aqui. Está vendo? Aqui é a nova lavoura de milho. Terminamos aqui o nosso assunto Cuidados com o Solo. E assim vocês puderam ver um vídeo aí onde apresenta alguns cuidados que devem ter com o solo principalmente para o desenvolvimento do plantio mas a própria queria enfatizar um pouquinho mais aqui sobre outros tipos de cuidados também com esse solo. A vegetação ela deve estar sempre presente dentro desse solo. Por quê? Porque os processos de erosão podem atrapalhar o desenvolvimento de uma vegetação devido à própria água da chuva retirar essa parte mais nutritiva do solo que está presente ali através das enxurradas. Por isso que é importante que esse solo esteja coberto com vegetação. Plantas como as gramíneas as gramas elas impedem que esse solo seja retirado ali devido a esse tipo de agente fenômeno natural seria a chuva. Então além desse tipo de proteção que esse sol precisa ter outro cuidado que deve-se ter também em relação às queimadas em muitas fazendas principalmente que fazem um cultivo muito grande de determinada cultura eles ao fazer a colheita queimam o resto de vegetação daquele local. O ato de queimar prejudica o solo porque vai matar os organismos presentes no solo tanto os fungos bactérias como as próprias minhotas que estão ali presentes e que ajudam a nutrir o solo fazendo com que esse solo ele se torne aí infesto devido a esse tipo de atividade. Então atividade de queimada não é ideal certo? Outro tipo de atividade que também pode fazer com que o solo se torne imprópico para o cultivo é a atividade monocultura que se refere ao cultivo de um único tipo de cultura. É necessário que se haja rotatividade de cultura onde se cultive uma leguminosa em um período e uma não leguminosa em outro período certo? uma leguminosa e outra não leguminosa leguminosa seria feijão ervilha e aí sempre ficar alternando entre esse tipo de planta que é a leguminosa com uma não leguminosa para que o solo ele tenha tempo suficiente para repor os seus nutrientes certo? Mas agora será com vocês vocês deverão fazer uma tabela como no modelo aqui a seguir e registrar nessa tabela dos tipos de solo seria arenoso argiloso urnoso ou mítero e calcário a partir de um texto indicado por suas professoras sua professora ou seu professor vocês deverão fazer uma comparação entre os solos e também a partir da observação do experimento que vocês fizeram e caracterizar esse tipo de solo vocês vão dizer colocar aí anotar escrever dentro dessa tabela as características do solo arenoso as características do solo argiloso as características do solo urnoso ou umítero e as características também do solo calcário certo? O que é o solo arenoso o que é o solo arenoso o que é o solo micronutrioso e o que é o solo calcário vocês vão caracterizar dizendo aí também quais deles são mais propícios para a agricultura e por que que eles são mais propícios e por que eles não são propícios ou não é propício para o desenvolvimento aí de uma plantação certo? Vocês vão fazer essa tabelinha aí no caderno de vocês e além desse tipo de atividade que vocês vão desenvolver vocês deverão também pegar o percurso pedagógico que é onde estão aí as atividades de vocês as observações feitas pelos professores as orientações para o aluno vocês deverão ler direitinho realizar as atividades gente não deixem de fazer essa atividade não deixem de fazer essa atividade e não deixem também de entregar no período correto essa atividade nas escolas de vocês vocês como a gente que não está em sala de aula tem um contato direto com vocês vocês vão ser avaliados a partir dessa atividade e se vocês não realizarem essa atividade não tem como vocês serem avaliados e este será o último mês que nós teremos de aula que seria do ano letivo 2020 né que no próximo mês a gente já começa o ano letivo 2021 então então vocês só tem até esse mês para vocês realizarem essa atividade e entregar nas escolas de vocês vocês serão avaliados por elas e assim vocês poderão ser promovidos ou não a partir dessas atividades certo então não deixem de realizar a atividade com muito cuidado com muito capricho e de entregarem aí também as escolas de vocês a nossa aula ela vai se encerrando por aqui e amanhã a gente volta com mais uma aula beijinho no coração de cada um de vocês e até amanhã tchau tchau